Oi! Bom dia, gente! Como que vocês estão? Tô começando aqui mais um vlog pro canal. E no vlog de hoje nós estamos indo fazer um passeio. Vamos pra Salamanca, na Espanha. E eu vou levar vocês, obviamente, né? E eu vou mostrar tudo. Era pra gente ter saído às 7 da manhã e são 8 horas já. Mas é isso, eu tô levando uma mala, uma mini mala. Inclusive a mesma mala que eu vou pro Brasil. Já soltei essa informação. Mas é isso. Estamos saindo de casa agora, vou mostrar minha mala pra vocês. Não vou mostrar aberta porque eu acabei de fechar e deu um trelalinho. Mas é isso. O dia acabou de amanhecer e estamos indo pra lá. A previsão de temperatura lá do clima é de menos um grau agora. Então estamos indo bem equipado, com roupas bem de frio. Olha, tá dando pra vocês verem. Pois é. Eu acho que ao longo do dia vai estar uns 5 ou 7 graus. E é isso, né? E aí eu vou mostrando pra vocês quando a gente estiver no caminho, quando a gente chegar lá, falam. Que é um lugar muito bonito. Por isso estamos indo. E é isso, gente. Espero que vocês gostem do vlog. Não deixem de me seguir nas redes sociais. Tá aparecendo aqui em cima pra vocês. E é isso. Beijo! Beijo! E assim ficou pronto. Gente, já chegamos aqui. Foram mais ou menos, acho que umas duas horas e pouco de viagem. Estamos aqui. Olha que bonito. Aqui atrás. É bem bonito. E tá muito frio. Tá tipo, muito frio mesmo. Nossa, é muito bonito. Eu vou mostrar pra vocês. Olha isso. Que belezinha. Tem uns cafés aqui, ó. Ainda tá vazio. Mas olha isso aqui que coisa linda. Enfim, estamos aqui. A gente tá procurando um lugar pra poder almoçar, porque já são meio dia e cinquenta e a gente quer comer. E é isso, gente. Aí, ao decorrer do dia, eu vou mostrando pra vocês. Uh, como que tá sendo. Tá muito frio. Gente, olha o nosso almoço na Espanha. Fugar King. Compramos quatro lanches, quatro batatas. Ainda tem a bebida que a gente vai pegar aqui. Aqui do ladinho, ó. Junto com o microondas, se o lanche não estiver quente. E é isso. Gente, se eu contar pra vocês que eu tô congelando. Tá tipo assim, sei lá, uns quatro, três graus. Tá muito, muito frio. É, mas tudo bem. Já terminamos de comer. Já fomos ver hotel. Pra gente poder passar a noite aqui. Até porque, como eu falei pra vocês, a noite vai estar cinco. Menos cinco graus. Se eu não falei, tá falando agora. E é isso, galera. Agora a gente tá andando aqui. A gente ou vai num café agora. Pra comer alguma coisa. Ou comer um doce só. Que a gente só comeu aquele lanche. Ou nós vamos... Como que fala? Num shopping, coisa assim. E é isso. E aí eu mostro pra vocês. Se a gente for em algum lugar turístico. Conhecer algum lugar novo. Gente, mudei de penteado. O outro tava mais quentinho. Mas esse aqui tá mais bonito. E é isso. Ai, tá voando tudo. Gente, minha mão tá congelada. Por isso que eu não tô gravando muito. Porque tá muito frio mesmo. Tá ventando. E o vento tá muito gelado. Mas é isso. Tchau. 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 Gente, agora estão aqui. Tá um pouquinho menos frio. Mas ainda tá muito frio. A gente tá aqui numa pracinha. Bem bonitinha. Ó. Tem uma catedral aqui atrás. Eu não sei o nome. Paga pra entrar. Então a gente acabou não entrando. Paga, se não me engano, 10 euros por pessoa. E é isso. E depois eu mostro ali pra vocês como que é. Mas é bem bonito aqui. Olha. Aí meus pais estão ali no fundo. Vamos comprar churros. Pra poder comer. E minha mãe vai pegar um chocolate quente pra ela. Porque, como eu falei, tá bem frio. E tem uma música aqui, né. E eu gravando vídeo. O áudio vai ficar uma maravilha. Enfim, gente. É isso. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonitinho que tá aqui. Ali. A catedral. Aqui. Aquele livro eu já mostrei pra vocês. Meus pais estão ali comprando. Árvores e mais árvores. Bem bonito. A maioria, até onde a gente andou até agora. Tem esse tipo de parede. Mas eu achei bem bonito. Ó, gente. Nós já estamos em outro lado. E tá vendo? É a mesma coisa. Mas tá muito bonito. Fora que tá muito frio. Mas tá muito bonito. Eu queria ver a noite. Sabia? A gente vai passar aqui depois de carro à noite. Pra ver como que é. Vou chegar lá perto pra vocês verem. Gente, agora chegamos no shopping aqui pra poder ver algumas coisas. Se a gente quiser. Olha, ventando. Coisando todo o meu cabelo. Mas, enfim. Estamos no shopping. E aqui não se chama shopping, né? Aqui se chama centro comercial. Vou mostrar pra vocês como é bonito. Tá cheio de luzinha por conta do Natal, né? E ó, é bem grandão. Se chama Corte Inglas. E nós vamos entrar ali agora. Pra conhecer as lojas. E ver se quer comprar alguma coisa, né? Olha que lindo. Já começamos assim. Ó, gente. O começo aqui só tem bolsa. Tá dando pra vocês verem? Tem bastante bolsa desde lá do início. Aí aqui é a parte de livraria. E eu tô achando que esse shopping é com as lojas todas abertas. Sabe? Não sei se é só esse setor. Gente, eu tô aqui no shopping. E a gente viu o gorro pra comprar por 19 euros. E meus pais compraram lá fora por 5 euros. A diferença. E aqui, gente, tá bem quentinho. Nossa, meu cabelo ficou todo coisado por causa do vento. Mas enfim, aqui tá bem quentinho. Bem quentinho mesmo. Tipo, em compensação lá fora, tá um gelo. E eu já falei acho que isso mil vezes, né? Mas enfim, é o que temos. Gente, já estamos de novo aqui no centrinho. E dessa vez a gente voltou lá no carro pra poder pegar as malas. Olha como é bonito quando escurece mais um pouco. Tem aqui as coisinhas de Natal. Tá ficando mais bonito agora. E a minha mala com bolsa. E eu coloquei o meu outro casaco que eu trouxe por cima. Porque tava no carro, né? E aí eu vou levar pro hotel. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês como que é o hotel. É bem simplesinho, que é só pra gente dormir uma noite. E eu vou mostrar pra vocês como que é lá. E aí eu coloquei o casaco em cima da jaqueta. Que tá aí em cima de várias roupas por baixo. Gente, look da noite. Esse casaquinho aqui que eu comprei, inclusive, na Vintage. Coloquei lá no TikTok, inclusive, pra vocês. Sobre a minha compra. Vou deixar aqui em cima o meu TikTok pra vocês poderem me seguir. E esse é o look da noite. Continuei com a mesma calça. Trouxe um cachecolzinho. E coloquei esse casaquinho aqui. E o penteado se manteve. E olha isso aqui. Não. Eu vou mostrar pra vocês a minha vista de agora. Peraí. Sinceramente, meus amigos. Sinceramente. Olha isso. Passamos no Starbucks. Pegamos um chocolate quente porque tá muito frio. Eu acho que eu vou falar isso o vlog inteiro, gente. Mas realmente, tá? Muito frio. Pois é. E agora de noite tá bem mais frio. A gente acabou de passar por uma farmácia. E tava marcando, acho que, 4 graus. Vai. 4 graus. Pois é. É isso, gente. É isso, gente. E agora de noite tá bem mais frio. E agora de noite tá bem mais frio. Tá tão frio que a gente teve que voltar pra casa e colocar mais roupa. Agora eu tô com outro look. Mas pelo menos eu tô quentinha. E um segredo. Eu tô de pijama por baixo. Mas a gente deixa no off, né? Tá 10, olha. Antes fosse. Tá 0 graus agora. E aí estamos indo no sentido, tipo, uma apresentação, um espetáculo que tá tendo de luzes. E aí se a gente conseguir entrar eu mostro pra vocês. E é isso. Tá bem frio. Olha a névoa ali. Não dá nem pra ver a ponta da igreja. E ali, lá no fundo, tem outra igreja. Só que não dá pra ver direito. Porque tá com uma neblina enorme. Gente, entramos aqui no Jardim de Luzes. Eu não sei como é o nome. Eu vou gravar pra vocês. Não vou me mostrar. Porque é tudo escuro. E não pode falar. Porque tá tudo bem quietinho, sabe? Não é que não pode. Acho que, né? É questão de céus. Mas é isso. E aí eu mostro pra vocês. E é muito lindo. Porque tá tudo bem quietinho. Porque tá tudo bem quietinho. Gente, que coisa mais linda. É sério. Vamos descer aqui. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL